Boa noite pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco aqui das ligas Major League Soccer. Vamos completar os últimos dois elencos para obter o Geovinco Especial mais 20 mil moedas. 1.000 moedas mais um pacote prata prêmio, 11 jogadores do White Caps, 67 de classificação, conseguimos 68, 95 de entrosamento, conseguimos 100. 2 jogadores ouro, 4 prata e 5 bronze. O goleirinho aqui custou 300, 900 lateral direito vai a 1.200 a custo. 1.600 com o Zeguero, nada o Dinho, 1.750 com o Levis, 1.950 com o Froese, 2.100 com esse Mark Kennedy, 2.500 com o Bolanhos, 2.650 com o Carducci, goleiro improvisado. 3.000 com o Comunicado, 3.000 com o Morales, 1.800 com o Mado Hurtado, 3.000 com o Morales, 1.800 com o Nado Hurtado. E vamos enviar o desafio. Enviar o elenco. Bacana E agora o New York City Mil moedas mais um pacote de dois jogadores ouro raro 11 jogadores do New York City, 68 de classificação, 95 de trozamento, conseguimos 97 Colocamos o Pirlo, o único jogador ouro 4 jogadores bronze e 6 prata O goleiro que foi comprado por 150 White na lateral direita vai a 650 850 1.350 1.850 3.350 3.350 4.850 5.050 5.200 6.100 6.600 se eu não errei o cálculo 5.000 5.000 5.150 8.500 5.050 6.200 8.800 9.100 Jovinco, bacana, mais 20 mil moedas. Vamos enviar ao clube. Vamos abrir o pacote prata premium. A Jagum, do Roda Jaceia, era e divise, bacana, vai ser útil. Gondesliga, Bélgica, Pro Liga, que vai ser útil. Agora os dois jogadores ouro raros. Dois argentinos, interessante. O goleiro do Relson Sedan e o Zaratia da pente do Wattler. Bacana. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fui. O goleiro do Relson Sedan e o Zaratia da pente do Wattler. O goleiro do Relson Sedan e o Zaratia da pente do Wattler. A CIDADE NO BRASIL